E ao viajantes do Armonverso, portal aberto, sejam bem-vindos de volta para mais um toque da sua revista Action Recon, desta vez a de número 82. E nesta edição tivemos esta capa, Brilha Sosser Gardner, com uma linda ilustração que o nosso querido Alexis Portugal trouxe para a gente. E, portanto, na Action 82 você teve Oxente 19, de Renato Guimarães, voltando de ato. Teve também Nativo Power, do Edson Mazaquira, em seu capítulo 6, Endure Past 15, do nosso querido Eric Almeida. Teve também o Meu Camu Camu, já no capítulo 7, Final Spark, também voltando de ato no seu capítulo 21, do Bailson Ferreira. E ainda o One Shot Pum Pum, que você vai curtir tudo na nossa análise rápida, aqui no seu toque da Action 82. Fica comigo! Antes, deixa eu só dar um toque para vocês, é, conferirem os nossos quadrinhos, os nossos mangás, no aplicativo Super Comics. É isso aí, na hora de ver pelo celular, de conferir as nossas histórias, vai lá, baixe o aplicativo Super Comics e confere um acervo diverso de muitas obras do nosso estúdio. E, lendo por lá, você dá aquela força marota para a gente, tá bom? Então, confere lá nossas obras no aplicativo Super Comics, tanto no Android como no iOS, você pode conferir. Portanto, vamos falar, então, da série da capa desse mês. Solskjaer Garden, do Alex Portugal, traz aquela que foi tão afamada, a primeira luta do Kaique, no torneio lá do Exército, né? Rapaz, juntou aquela galera toda para ver aquela luta contra o campeão nacional. E aí tivemos esse desfecho, aqui, que você viu nas páginas. Não vou contar o que foi, não. Mas o importante é perceber lá que o chefão lá chamou o Kaique no final para ajudar ele com esse trauma do passado, né? Do Artanis. Vamos ver no que vai dar na próxima edição de Solskjaer Garden. E rapidinho nas páginas aqui da Action, você é lembrado de que o nosso oitavo concurso de mangás está acontecendo. E você tem até o dia 2 de outubro para mandar o seu material. Então, corre, tá bom? Se você ainda está produzindo, corre aí, porque o prazo está se extinguindo para você ganhar aí duzentinhos, botar no bolso duzentinhos. E, claro, divulgar o seu trabalho, a sua obra junto com a gente. Logo depois, chegou o nosso queridinho Oxente e mais um capítulo de transição para um novo arco, né? Tivemos aí, portanto, o Basílio se revelando. A gente já tinha tido um vislumbre aí no capítulo anterior, mas agora a gente teve certeza, né? Basílio não é tão bonzinho assim, não. Então, vem conferir o que aconteceu nesse capítulo, que foi divertido, foi interessante. Tivemos aí, portanto, o novo visual da Maria Rosa. Bem interessante o bando do Serafim se formando aí para um futuro bando de cangaceiros no futuro, né? A Maria Rosa vai voltar, portanto, para a sua cidade, para onde está a sua irmãzinha, para visitá-la. Vamos ver o que vai acontecer neste caminho, ou quando eles chegarem lá e logo depois, porque os nossos coleguinhas vão estar acompanhando a Maria Rosa nesse trajeto. Vamos conferir! E o trabalho de Edson Mazaquiro com o Nativo Power só melhora a cada capítulo. Então, sim, tivemos aí agora a fórmula do Nativo Power sendo utilizado pelo Falky. Falky, me perdoe, sempre sou ruim de nomes, mas aí o outro cientista lá daquela família de cientistas, né? Que nunca consegue fazer nada direito, aí tentando se colocar à prova mais uma vez, né? E conseguindo replicar, portanto, a fórmula do Nativo Power. Mas no que que isso vai dar, né? A gente já teve aí no finalzinho. Vai ter embate, vai ter embate, vai ter porrada aí no próximo capítulo. Vem ver os detalhes lendo esta edição de Nativo Power que está esquentando! E chega Endure Pass em um capítulo mais misterioso ainda. Nós somos apresentados a uma nova versão do protagonista, diferente dos capítulos anteriores. E essa colocação, né? A gente continua muito confuso. O que que está acontecendo com ele? Ele continua forte, mas é outra pessoa. O que que está havendo aqui, né? Tivemos aí, portanto, mais uma demonstração do poder do herdeiro de Hades, né? Do nascido sobre Hades. E, portanto, chegaram os dois colegas lá da academia junto lá. Vai ter confusão aí, vai ter porradaria, né? E a gente está ansioso aí pelo próximo capítulo de Endure Pass. É, o negócio está pegando. E na sequência... Chegou! Camu, Camu! Depois de seis capítulos, o sétimo capítulo chega. Isso! Agora o negócio pegou de verdade, tá bom? Vejam a escalada do nosso quadrinho até aqui. E, dessa vez, tivemos acontecimentos fortes. A ação foi ferrenha. E, nesse capítulo, teve a página que me obrigou a colocar a faixa etária aí, né? Do nosso quadrinho, mais 14. Até então, era mais 12, mas devido a uma cena, a uma cena desse capítulo 7, eu coloquei para mais 14 anos. Vejam, então, conferindo esse material do capítulo 7 de Camu, Camu, da sua Action Recain. Vou falar um negócio. A ação agora chegou. Chegou. Piatã e Porã em uma batalha pela sobrevivência na aldeia Bacatu. Olha, não esqueça, estamos em pré-venda do volume único de Camu, Camu. Estamos no Catarse e você pode adquirir o seu volume impresso. Um voluão de 240 páginas de muita história para você na Amazônia brasileira. Vem conferir. Você que já está curtindo aqui na Action Recain, sabe como é a vibe, como é o clima. Mas se você ainda não conhece, claro, você pode dar uma olhadinha, daí fica a link aqui embaixo, tanto para a campanha, para você ir lá adquirir o nosso quadrinho, como também para você pegar os primeiros capítulos, dar uma olhadinha, né? Dar uma lida e ver se é isso mesmo que você quer. Se você gosta desse tipo de quadrinho e poder, então, decidir se vai adquirir ou não recompensas bacanas. A partir de R$10, você já pode conferir o PDF, né? O digital, já dá para pegar o digital com R$10, R$10, facinho, facinho, né? E para pegar o impresso, a primeira recompensa vem junto com o marca página R$40, já o frete incluso. Então, está bom demais, viu? São mais de 200 páginas, viu? Então, vale a pena. O preço está bom. E eu convido você a conhecer e apoiar mais esse projeto do Estúdio Armand. Dessa vez do autor Francinho do Souza, Camu, Camu, as tribos de um novo mundo. Chega junto! Logo depois, coladinho com o Camu, Camu, chega mais uma tirinha do meu ninja, Shinobinho, as suas aventuras no Iron Manverso. E dessa vez ele foi parar no universo de Insane Crawl, conhecer o nosso detetive espiritual mais famoso da ExoRK. E ele aprontou por lá. Vem conferir essa nossa tirinha do mês. Quem voltou depois de um bom tempo em ato foi Final Spark. Não tivemos o protagonista neste capítulo, mas tivemos um flashback daquele garoto lá do raio, né? Que já vem incomodando há muitos capítulos. E a gente teve, portanto, a história dele, né? Como foi que ele adquiriu esse potencial e está dominando lá o mundo de Final Spark. E não terminou nesse capítulo, né? Tivemos revelação de um mistério de como ele conseguiu aquela espada e dominou o seu poder. E falta coisa ainda para terminar de fechar o quebra-cabeça. Então você tem que vir conferir que foi um capítulo Nossa Arte, ó. Maílson, show demais, viu? Cada vez impressionando ainda mais a nós leitores de Final Spark. Mas já o mistério ainda não terminou, ainda continua. Você tem que conferir este capítulo e os próximos, porque já está se encaminhando para o final. O final de Final Spark. E aí, no finalzinho, chega Pompom do Danilo Lima. Um one-shot diferente. Nossa, que vibe legal, né? Uma fantasia e um traço super interessante, meio cartunesco, né? Num mundo fantasioso. Nossa, que legal, que vibe interessante, que mundo, que universo louco, né? Essa loucura muito boa de se ler que o Danilo Lima conseguiu trazer para a gente nesse one-shot. E eu recomendo a sua leitura para você também tirar suas próprias conclusões. No mais, não deixe de conferir as tirinhas que estão sempre aqui no final da revista. Tem a The Rex, tem os Paulo Rangers, tem Brindo à Vida, ainda outras tirinhas do bloco do Gatafunho. Então vem conferir também. Tem a Arte da Votação, que a gente faz todo mês com os campeões. A galera que está no pódio aí, que você ajuda, né? A gente vai colocar aqui. Então a gente faz a Arte para premiar essa galera. E premiar também, é, leva, leva, é, compensa em dinheiro quem está lá em primeiro. Então você pode votar, vai lá, seleciona lá no banezinho, lá em cima da revista no site. Clica lá e escolhe a sua série favorita do mês, que a gente sempre está fazendo também essa Arte para coroar os vencedores. Muito obrigado, portanto, pela sua audiência em mais um vídeo de toque da sua revista Action Riquem. A gente volta a qualquer momento com mais conteúdo aqui no seu canal do estúdio Armon. Arigato a todos, portal fechado. Bye, bye!